Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a Festa de São José Operário, uma festa criada pelo Papa Pio XII, no ano de 1955, justamente para atender aos trabalhadores. Portanto, eu queria começar simplesmente tentando entender o que é o trabalho. A palavra trabalho é uma palavra muito curiosa, porque a sua origem vem do latim tripalium e remete a um instrumento que justamente é composto de três paus. Que era feito para fustigar o boi a fim de que ele pudesse arar a terra. Depois a palavra migrou para a língua francesa e dali veio para a língua portuguesa. Mas sempre com um sinal de sofrimento, de algo ruim. A palavra labor, que é um outro significado da palavra trabalho, também vem do latim e na sua origem está o verbo labere, que é aquela espécie de sofrimento de alguém que está debaixo de um peso. Então, ele está suportando aquele peso. Outra palavra negativa. Então, tem a palavra ópera, obra. Obra vem de ópera. Ópera, opus, é uma obra. É qualquer coisa que se faz. Também não diz muito. Outra palavra é a palavra arte. Vem do latim ars e do grego tecne. Que é a habilidade de fazer alguma coisa. Também não fala muita coisa. Então, nós podemos nos colocar como que no estado de natureza e tentar entender o que é o trabalho a partir daí. Quando Deus criou o homem, o mundo não tinha dono. Portanto, todos os bens estavam destinados a todos os seres humanos. inclusive, essa é uma doutrina que está na base da doutrina social da igreja, é chamada destinação universal dos bens. Porém, diferentemente dos animais, Deus concedeu ao homem a inteligência. E pela inteligência, o homem pode tornar-se consciente das suas necessidades e de que ele precisa fazer algo para satisfazer essas necessidades. Então, digamos, o homem está com fome, colhe uma fruta e se alimenta. Ao colher aquela fruta, ele está realizando um trabalho. e, pelo seu trabalho de colher, aquela fruta passa a lhe pertencer. Ele se torna dono da fruta. Ora, se ele pensar, bom, mas eu não estou com fome só agora, então, eu vou guardar um pouco mais de fruta, quem sabe mais tarde dar uma fome, então eu como. Aquelas frutas colhidas são da sua propriedade porque são fruto do seu trabalho, de uma ação sua. Aí, digamos que, depois de um tempo, ele percebe que, ao invés de ficar indo atrás de alguma árvore frutífera, ele podia trabalhar a terra e, trabalhando a terra, ter árvores frutíferas, inclusive, criar animais para poder manter a sua subsistência. Então, graças ao seu trabalho, aquela porção de terra na qual, de fato, ele trabalha, passou a lhe pertencer. Bom, assim fica demonstrado não apenas o princípio da destinação universal dos bens, mas também o princípio da propriedade privada, que se torna própria mediante o trabalho do homem. O que acontece? Com o desenvolvimento do mundo, hoje nós podemos dizer que o mundo tem muitos donos, ele está todo dividido entre donos e mais donos e mais donos. Então, quem não é dono precisa subsistir. Então, o que faz? Vende o seu trabalho no sentido de que aquilo que ele produz é dele pelo seu trabalho, mas ele converte isso em valor monetário e passa a viver daquilo. Ora, é aqui que se dão as relações de injustiça. Por quê? porque, de fato, o valor de um trabalho humano é imponderável. Uma vez que, quando eu faço algo, aquele algo carrega um pouco da minha vida, carrega algo das minhas potências, de tal modo que o valor disso não é mensurável de nenhum meio. E aí? E aí a vida precisa se resolver. Como se diz, como dizem os latinos, primum vivere, deinde filosofare, primeiro viver, depois filosofar. Então, a vida precisa ir para frente. Então, nós vamos, digamos assim, nesse ajustamento, nessas convenções, nessas formas de alinhamento, estabelecendo as relações laborais e, evidentemente, nisso aparece a exploração. de tal modo que nós vivemos hoje num mundo em que quase todos nós somos condenados a viver o trabalho no sentido que a palavra tem para manter o sistema em pé. Sem obtermos os benefícios que nós deveríamos obter justamente por produzirmos. E aí? a doutrina social da igreja nos ensina que esse sistema não é justo. Ele precisaria ser, digamos assim, ajustado segundo o princípio da justiça e da caridade. Ora, quando nós celebramos a festa de São José Operário, nós estamos celebrando uma consequência do mistério da divina encarnação. Ou seja, o Filho de Deus poderia ter nascido na família de um nobre de um abastado. Mas não. Quis nascer na família de um operário, de um trabalhador. São José. Aqui nós vemos no Evangelho exatamente José sendo citado em função do seu ofício. não é ele o filho do artesão? Não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho do operário? Em outro trecho do Evangelho, falando de Jesus, eles dizem, não é ele o carpinteiro? De onde ele aprendeu tudo isso? Ou seja, Deus ao se encarnar escolheu viver sob o teto de uma família pobre, de uma família de trabalhadores. Todas as manhãs, quando nós olhamos, por exemplo, para os trens que saem da nossa estação aqui de Osasco, olhamos aquelas pessoas muitas vezes exaustas, muitas vezes já amanhecendo o dia numa situação difícil, totalmente sem perspectiva, muitas vezes simplesmente com a consciência de que estão dando a sua vida para uma produção que depois chega a ela a conta gotas, nós podemos imaginar em cada pessoa a figura de Cristo, a figura de São José. E nós mesmos, ao assumirmos essa, por assim dizer, vocação ao trabalho, também podemos nos imaginar na mesma situação. Deus conosco, Deus se cansando conosco, suando conosco, com as mãos calejadas nas nossas, com o corpo exaurido, antes de Cristo morrer na cruz, ele padeceu os sofrimentos do trabalho. Tudo isso pode nos lembrar, queridos irmãos, que nós também não estamos sozinhos nessa vida. E podemos pedir a Deus por intercessão de São José, a nós mesmos lutarmos para termos relações mais justas. Porque trabalhadores não são forças impessoais, são seres humanos, são filhos de Deus. Devem ser amados e devem ter aquilo que é justo para sustentarem a sua família. Num país com um alto índice de desemprego como o nosso, em que, apesar de tantas promessas, parece não sair dessa posição, pelo contrário, todos nós podemos pedir a intercessão de São José para que possamos de fato enxergar no trabalho um caminho vocacional e, ao mesmo tempo, um meio não apenas para a nossa subsistência, mas para termos um pouco mais para partilharmos com os outros. A doutrina da igreja tradicionalmente sempre insinua que aquilo que nós ganhamos se divide em três partes. o necessário, o digno e o supérfluo. O necessário é aquilo que a gente precisa para viver. O digno é um pouquinho mais que a gente tem para não ser escravo de alguém, para ter algo de liberdade. Como dizia o Papa Leão XIII na encíclica Rerum Novarum, de fato, a liberdade é trabalho acumulado. Eu acumulo o trabalho e sou livre. Não sou escravo de alguém. E o supérfluo é aquilo de que nós não precisamos. todos nós podemos olhar nas nossas coisas e ver quanta coisa a gente tem que a gente não precisa. E, tantas vezes, quanto acúmulo desnecessário. A igreja sempre nos ensinou que, do supérfluo, nós deveríamos sempre colaborar com a justiça, ajudando as pessoas, dando para quem precisa mais do que nós. No hebraico, não existe a palavra esmola. A palavra esmola é a palavra justiça, tzadik. Isso quer dizer alguma coisa para nós. Que, talvez, esteja em nossas mãos aquilo que não nos pertence. Que o Senhor nos faça abrir o nosso coração e, assim, poderemos entender a missão redentora do trabalho que se realizou primeiro em Cristo e em seu pai, São José Operário.